Toda citologia de pele, em sua maioria, são exames simples de serem realizados, possuem baixo custo e são de fácil realização. As citologias vão proporcionar para a gente dados extremamente importantes no auxílio diagnóstico. Por quê? Porque ela visa identificar não só alguns tipos celulares, como também a presença de micro-organismos. Então, a gente pode ter tipos celulares relacionados a processos inflamatórios ou neoplásicos. Nós podemos ter diversos micro-organismos, como bactérias, fungos e protozoários. E também pode ser realizada de várias formas diferentes.